O vereador Rafael Bueno, com a palavra. Colegas vereadores, autores da moção principalmente, eu quero, e eu entendo o motivo dessa moção, que nós chegamos a um ponto de ter que protocolar uma moção dessa, em virtude justamente do que o vereador Marcon falou, são carros estragados, são acidentes nas rodovias e principalmente vidas perdidas, centenas de vidas perdidas. Esse é um debate que começou ainda no governo Sartori, da questão do pedejamento, inclusive na Rota do Sol, e que não terminou esse estudo e agora o Eduardo Leite, então, deu sequência. Agora, o vereador Lucas falou a questão do cheque em branco. Eu acho muito interessante essa fala, o cheque em branco. Eu não sou conhecedor do tema, tanto quanto o ex-deputado estadual Alceu Barbosa Velho, que presidiu, inclusive, a Surcom, que é uma entidade, que fala sobre a questão dos pedágios aqui da nossa região do Estado, que foi motivo de uma CPI que acabou em pizza na Assembleia Legislativa, que as pessoas que saquearam o dinheiro dos contribuintes não teve o desfecho final. A gente sabe também que muitos interesses têm por um pedágio, inclusive alguns municípios, porque os municípios recebem uma quantia do valor do pedágio. Agora, quando a gente fala em pedágio aqui na nossa cidade, na nossa região, a gente tem que ter a ciência que muitas coisas vão acontecer. Por exemplo, o aumento dos nossos alimentos. Caxias do Sul é uma das maiores produtoras de hortifrutos do Estado, do país. Então, não sou contra a questão do pedágio, mas é um debate que a gente está fazendo prematuro, antecipando todo um estudo. Então, acho que essa frente parlamentar pode ter um consenso daqui a pouco de todos os vereadores, de toda a comunidade, para aí sim a gente votar favoravelmente no contexto. Caso contrário, eu voto ponto.